Olha só como é fácil você comprar seu computador. A pronta entrega, quatro vezes sem juros, aberto todos os dias. Aonde acha isso? Só na Direct Computer, Yuri. Tá aqui um exemplo. São dois computadores, você pode escolher tanto o Intel 850, quanto o Durum de 1GB, o preço é o mesmo. O preço é o mesmo e estamos fazendo um super pacote, tá? Acompanha o quê? Monitor de 15 polegadas, impressora, a mesa, o estabilizador. Tudo isso que você tá vendo num pacote que você vai escolher, Intel 850 ou o Durum de 1GB, o preço qual que é? R$1.599. Ou se quiser pagar de outra maneira. Faço quatro vezes sem juros ou R$24,00 de R$106,30. Um pouquinho só por mês e você compra pra seu computador. Então, ó, você tá assistindo o Shopping, você vai fazer o seguinte, não importa se é domingo, se é feriado, qualquer dia da semana, passe em um dos endereços, todas as lojas abertas. Todas as lojas abertas. Quatro vezes sem juros. É aqui na Direct. E a pronta entrega, é isso? E a pronta entrega. Olha, você vai passar na região do Tatuapé com o endereço. Na Rua Tuiuti, 2209, telefone 61939222. Região da Paulista. Rua Augusta, 1039, telefone 32374523. E pra você de Santana? Na Voluntários da Pátria, 1141, telefone 6211415. Direct com o Pintra. A pronta entrega, vem.